Exclusivo, vídeos e fotos mostram últimos momentos antes da queda do helicóptero que matou o Fernandão e os amigos do jogador em Aruanã. O acidente aconteceu há mais de uma semana às margens do Rio Araguaia. O repórter Almir Costa conversou com a filha de uma das vítimas dessa tragédia. Para Maressa de Oliveira é como se fosse hoje. A mulher de 30 anos é filha de Antônio de Pádua, mais conhecido como Antônio Bidó. Uma das cinco pessoas que morreram na queda de um helicóptero numa praia do Rio Araguaia, no município de Aruanã, a 315 quilômetros de Goiânia. Entre os mortos está o ex-jogador Fernandão, que ainda foi socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. Maressa não se afasta deste telefone, que estava com o pai no momento da queda do helicóptero. No celular encontrado no bolso da bermuda de Antônio de Pádua estão dezenas de vídeos e centenas de fotos. Uma relíquia para a família, que serve agora para ajudar a superar esse momento de dor. Eu vejo a alegria que ele estava, que ele gostava de fazer, que era cantar, que era estar sempre perto de pessoas que ele gostava. Então eu sinto uma paz muito grande em saber que ele estava muito feliz nos seus últimos dias, nas suas últimas horas. Fotos e vídeos mostram vários momentos de diversão do grupo de amigos em uma semana de descanso à beira do Rio Araguaia. Neste vídeo, Antônio Bidó mostra o helicóptero pousando no rancho, onde eles estavam em Aruanã. Neste outro vídeo, um grupo de amigos sobrevoa a cidade de Aruanã, às margens do Araguaia. Olha o tanto de gente aí, seu Alberto. Pois é. O que será que está tendo aí, seu Alberto? Não tem a pena. Não tem a pena, não tem a pena. Não tem a pena. Antônio Bidó também filmou o momento em que eles decolavam em direção ao acampamento da praia, onde mais tarde, o helicóptero caiu. Minutos depois, Bidó, Fernandão e os outros amigos aparecem já no acampamento, nesta animada roda de viola. Vou dar paz pro coração, nessa sorrisão tá difícil. Cinco horas mais tarde, os cinco amigos decolam pra voltar pra cidade. Mas, inesperadamente, o helicóptero cai 300 metros à frente. Ninguém sobreviveu. A aeronave se partiu em vários pedaços. Maressa ainda tenta entender o que aconteceu. As informações que eu tenho, acho que o que tá na mídia também, não conversei com ninguém, a não ser a namorada do meu pai. Neste outro vídeo, Antônio Bidó e Fernandão oferecem uma canção para Maressa. Maressa, pra você que agora eu cantarei, não canto muito não. Já se vai, mais de uma semana a sete. Maressa, como todos os familiares das vítimas, aguardam por informações sobre o que provocou a queda do helicóptero e também do avião do sócio de Fernandão, que na última sexta-feira fez um pouso de emergência em Aruanã e deixou o piloto e outras pessoas feridas. Enquanto espera, a filha de Antônio Bidó se apega às lembranças do pai, que para ela era um exemplo de vida. Sempre tá alegre, independente da situação que a gente tá enfrentando, sempre tá alegre, com o coração bom. Não dá indireta em ninguém, ele não dava indireta, não dava uma resposta em ninguém, se ele estivesse nervoso ou não. Vou dar paz pro coração, nessa solidão tá difícil viver.